Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft cidade, estou aqui juntamente com Igor E já vamos começar o vídeo aqui, que o Igor já tá de forma Calma aí gente, deixa eu abaixar o vídeo Igor, para com isso Gente, nesse vídeo a gente vai mudar de casa Vamos começar o vídeo, hein Filho, bora, a gente vai ter que mudar de casa Dá tchau para essa casa Tchau casinha Tchau, eu gostava muito dela, mas a gente vai ter que mudar de casa Tirando as rachaduras Que rachadura, tem rachadura nessa casa? Não, eu pensei Que rachadura que tu viu? As rachaduras Que rachadura o que? Tive uma rachadura no banheiro Ô filho, o que você queria me contar? Ah, que no recreio eu conheci um menino Que se chamava Felipe É? Vê? Ah E o pai dele era Pelícia Fala direito, cara É, mas vem Vamos, vamos Vem, vou para a escola, rápido Meu pai tá me quente ficando Vem para a escola, vamos logo Eu vou ajeitar ele na nossa casa nova Vai, vai para a tua escola, vai Tô correndo, pai Depois a gente vai nadar Você quer nadar um negócio ali? Que você esquia Filho, eu acho que a gente vai morar nessa casa aqui, ó Na casa de casa Junto com a tia Zertrude Tô zoando a Zertrude Essa nossa vizinha, não é? Não, não É só a tia que Ela mora aqui, sabe? Mas a gente vai morar A gente vai morar aqui também Agora o nome dela aqui é Esconhecida Mas ali é caro Opa Calma aí, cadê meu dinheiro, filho? É, você vai fazer o que? Vai lá para a tua escola Mas sabe Eu vou ter que buscar meu dinheiro Esqueci meu dinheiro Lá naquela casa Já apaguei lá o homem No meio da casa Deixa eu voltar Essa casa era muito bonita, cara Já tinha um montão de coisas Só para a gente Olha os vizinhos Os antigos vizinhos ali Essa casa aqui com a Levanca Ainda bem que eu moro no alto Porque Não é que podia ficar invadindo Esse vizinho invade a casa Deixa eu ver se meu dinheiro Tá aqui Ah, tá aqui minhas coisas Deixa eu guardar minhas coisas aqui Rápido, rápido Lá perto da escola do Ivo Caraca Perto do campinho Tô construindo mais coisa lá Nova para a cidade Mais casa Vai começar a construir lá Já recebi meu pagamento R$850 Ontem eu já peguei meu pagamento Já peguei meu pagamento aqui Depois eu vou lá Vou lá Vou até aqui lá Hum, somente funcionar Botaria Vou ficar aqui nessa casa Mas é minha casa E aí, vizinho E aí, vizinho Tem que subir aqui Ah, aqui é a porta Ah, aqui é a entrada Deixa eu ver Isso aqui na porta Ah, a porta aqui Não, a porta tá com o caderninho em cima Onde que é a porta? Onde que é a porta? Ah, a porta aqui Deixa eu ver Depois eu tenho que ver Onde que andar era esse Escolher o lado Porque esse aqui primeiro não dá Eu acho Tem que escolher um lado Escolher esse lado aqui Que dá pra ver Escolher Oh, que visão bonita Que visão bonita Essa nova casa Mas não tem nada Nossa casa Depois eu Depois Depois eu Vou ter que ir trabalhar agora De noite Eu vou lá Comprar uns móveis Ah, é aqui Vão construir as coisas Não Isso aqui não vai construir Vai abrir por aqui Acho que vai tirar esse campinho Deixa eu ver Eu vou aqui Comprar uma cama Que é muito escuro Deixa eu pegar uma cama Não tem cama Ah, desse lado aqui Vou parar uma cama azul Pro Igor É uma cama Laranja Pra mim Quanto deu, moço? 200 reais As camas estão caras As camas estão As camas estão caras agora As camas As camas estão até baratas Mas o meu filho já deve estar lá Ele deve estar lá em casa Ele está esperando Me levar em casa Eu já avisei pra ele Que é no primeiro andar Olha essa casa aqui 45 mil Olha Essa casa aqui é muito bonita Só dei uma entradinha aqui Mas vou ter que sair Ai, desculpa senhor Desculpa senhor, não Desculpa senhor Ai, corre Ele vai Ele vai me bater Tem que correr Eu só queria ver só Vou ter que ir embora Não, mas que meu filho Tá em casa que eu vou aqui Passar no mercado primeiro Passar aqui no mercado primeiro Depois Ah não Você tá de uniforme da escola Na rua O que você tá fazendo na rua? Não 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 Espera filha Espera 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 É no primeiro andar É no primeiro andar É no primeiro andar Olha aí É o primeiro andar Ah não Esse aqui Deixa eu ver Esse aqui não É no primeiro andar É no No penúltimo É no primeiro Nossa casa é no primeiro É aqui Nossa casa aqui Nossa casa é aqui Vem cá É nessa aqui Vem Mas não tem móvel Não A gente vai colocar Tem que comprar móvel Nessa casa Mas olha a vista Dessa casa Dá pra ver o rio O hospital Lá embaixo ali Dá pra ver Nossa Não Não dá pra ver Nossa antiga casa Mas chega aí Nossa casa Aqui Não Não é Não Vem cá Na minha casa Não Não é Não Sai daí Vou deixar Tua cama aqui Tua cama Ah Tua cama Tá aqui E a minha Vou ficar aqui no canto Vem cá Filho Vem cá Filho Entra Vem Entra Tira a roupa da escola Você pegou aquele baú Que eu falei pra você pegar Comprar Deixa aí Deixa aí no chão Deixa eu guardar a minha coisa Tira a mão do meu baú Isso aqui é meu dinheiro Ah Eu tenho que te dar tua mesada Né Tira a mão Tira a mão do meu uniforme Pronto Olha pra lá Guarda aí teu uniforme Filho Filho Eu vou te dar aqui tua mesada Tá Vinte Toma aqui Vinte reais É Pega aí Vinte reais É Melhor do que Melhor do que muita gente Muitos reais Não Vai dormir aí Que amanhã você vai ter que ir pra escola Ué Pra pegar vinte reais daqui Não Vou dormir aqui E depois Vou pegar cinco reais Não Tira a mão do meu dinheiro É Você disse que era vinte reais Não Eu já te dei vinte reais já Pode me devolver no meu dinheiro Tô com vinte reais Não Quanto dinheiro que você tem aí Deixa eu ver Um Três Não Devolva meu dinheiro Que você tá pegando meu dinheiro de cem reais aí É Foi Pode deixar meu dinheiro aí Cadê que eu te dei vinte reais Tá Vai dormir agora Tô com a minha azul Vou dormir Filho já tá de manhã Já Você vai ter que ir pra escola Cadê teu uniforme Esqueci lá em cima Vai Vai colocar o uniforme Vai Vai logo Vai logo Vai Ainda bem que hoje eu não vou trabalhar Não Na verdade Hoje é Ah não Hoje é sexta Vou ter que trabalhar assim Deixa eu ver aqui Esse campinho Tem terra Vem cá Coloca teu uniforme Vem Eu vou te esperar aqui Eu vou ter que trabalhar Amanhã eu vou Vou sair Pai Roubaram nossa casa Pai Que roubaram nossa casa De que Pai No primeiro andar Não Nossa casa No segundo Não Ah no segundo Nosso prédio é bem bonito Mas no segundo Nossa casa Eu sei Vai logo Vai embora Bora Vai logo Tchau Tchau Vou embora Vou embora Tchau Depois tu vai logo Pra escola Depois tu vai pra escola Trabalhar Aí quando tiver de noite Eu vou voltar Caraca Nove horas da noite Meu filho deve estar preocupado Comigo Eu trabalhei muito hoje Vou dormir E eu vou dar uma Vou dar uma É por aí Eu vou ver Quando eu chegar lá Se ele não estiver dormindo Ele vai ver Tem que ver se ele fez o dever também E se tem dever né Deixa eu ver Aqui Cheguei Cheguei Tá dormindo Vou dormir também Gente Então esse foi o vídeo Já deixa aqui Se inscreve E E já fui Já fui Já fui Já fui Já fui Já fui